Pão, 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 pão Bada, cada hit 2BV é o top na sua cara Não se apega a pão, não se apega a pão O DJ Robson prostituto, maldito cachorrão Vai machucar sua xoxona embrasado de copão O DJ Robson prostituto, maldito cachorrão Vai machucar sua xoxona embrasado de copão Vai ser só perpetração Vai ser só perpetração Vai ser só perpetração Piranha trepadeira, maldita desgraçada Ajoelha que tu vai tomar leitada Ajoelha que tu vai tomar leitada Ajoelha que tu vai tomar leitada Piranha trepadeira, maldita desgraçada J-Hobbs vai me ver Não gosto de apanhar, tá bom? Padão, padão, ridita me ver É o topar na sua cara